Olha só, gente, o meu carrinho novo que eu estou me dando de presente hoje. Esse aqui é o carro que eu escolhi depois de muita procura. Gente, eu comprei um Tesla modelo Y, que é mais ou menos o modelo mais alto. E ele tá aqui, gente, agora na minha mão. Olha a minha chavinha no meu carro. Não dá pra acreditar que isso é uma chave de um carro? Ele abre o meu carro, gente. E no vídeo de hoje vai ser a primeira vez que a gente vai levar ele pra casa hoje. Ele já é meu. Então eu vou dar uma voltinha e tudo, vou mostrar pra vocês. E vou meio que já dar um tour nele pra vocês também. E olha isso, gente, tem até um lação aqui, ó. Olha só, gente. Lindo. Vamos fazer umas fotos pra você postar no Instagram? E aonde você comprou mesmo? Vem cá, Leandro, vem cá contar como que é a Florida Auto Center. Gente, a Fábio realizou um sonho que foi ter um Tesla e foi na Florida Auto Center aqui. Então pra você que é interessado em comprar um carro, tá vindo do Brasil, quer ter um carro, eles escolhem o carro do jeito que você quiser. Do jeito que você pedir, eles trazem o carro. Então, aqui foi onde eu vendi minha caminhonete e onde eu tô comprando meu carro também. Então daqui a pouco vai ter vídeo do meu carro também. Então, parabéns por ver o seu carro. Obrigada. Parabéns. Vamos andar de terra. Antônio também. Vamos andar de terra. Vamos andar de terra. Ai, é muito bom. Vai dar carona de vez em quando? Vou. Vai ficar lá na rua com o dia. Ela merece, gente, muitos anos trabalhando, desde os 6 anos, gente. Eu com 6 anos tava comendo terra e ela tava gravando vídeo aí todo dia pra vocês, criando conteúdo de qualidade aqui, muitos anos, 10 anos. Então, ela juntou o dinheiro, faz muito tempo que ela trabalha e ela merece, gente. Era o carro dos sonhos dela. E parabéns, Fábio. Obrigada. Muito lindo, o carro, eu amei. Tô muito feliz por ela. E é o que eu falei pra vocês. Ela comprou esse carro aqui na Flórida Auto Center. Você que mora aqui na região, quer comprar um carro, quer trocar de carro, é só ler o QR Code que tá aqui na tela, ó. Se você tá achando aí na TV, é só ler esse QR Code aqui, que vai chamar, vai entrar no WhatsApp dele. Chama eles, tira qualquer dúvida que vocês tiverem de carro, preço, financiamento. Pergunta tudo, preço de casa, quanto que tá o dólar, qualquer coisa. Ele faz tudo. Ele faz tudo, responde tudo. Eu queria aproveitar e dizer que fiquei pressionada. Na minha 16 anos, consegui realizar um sonho desse com o seu dinheiro. E ó, e conta, não foi financiado não, conta. Foi, ó, a vista. Dinheirinho, parabéns. E só entrou na conta do banco e bram. Parabéns. É isso aí, tô muito feliz, muito feliz de ficar aqui na Flórida. É uma garagem de confiança aqui em Orlando, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Carro bom aqui, tudo cuidadinho, certinho, pneuzinho bonitinho, carro, é, como que fala quando faz aquelas historias, sei lá o que, que foi do carro, não entendo essas coisas, quem não entende é ele. Sempre, sempre historiando. Isso aí, isso aí. É isso aí. Eu só venho aqui e escolho e compro, é assim que funciona. Mas tamo aí, gente, o carro lindo dela. Aê, Fabi, agora é só festa, vai lá, vai lá. Olha, gente. Já estamos indo embora, papelada, tudo aqui, gente. A Paula e o Leandro estão ali na frente e a Fábio dirigindo o carro dela. Olha isso, gente, ó. Aqui, gente, é muito legal. Porque mostra, tá vendo? Passou aquele carro ali preto na frente, na hora mostrou aqui. Muito bom. Meu Deus, eu tô chocada que a Fábio tá dirigindo o carro dela. Olha isso. Meu carro. Seu carro, hein, Fábio? Sim. Como você tá se sentindo? Pode falar, desabafa. Gente, eu estou adorando. Eu só, eu coloquei a configuração da cadeira errada, então eu tô bem assim pra frente. Mas, eu tô adorando. Ele é muito lindo. Olha ali, que lindo. E, pessoal, ó, mês que vem a Fábio completa 16 anos oficialmente. E daí, logo em seguida, ela vai tirar a carteira dela definitiva. Ela tem a provisória, que é durante os 15 anos dela. Aí, quando faz 16, tem direito de tirar a definitiva, né, Fábio? Sim. Então, é isso. Agora, ela pode dirigir com o adulto do lado. Por isso que eu tô aqui. Mas, a partir dos 16, daí ela já vai ter a carteira que pode dirigir sozinha. Ó, tá correndo, hein, tia? A Fábio tá dirigindo certinho, Fábio. Parabéns. Obrigada. Olha aqui o ST, ó. Ali a carteira dela, gente. Fica aqui atrás desse negocinho aqui. Gente, olha que incrível. Mostra que tem um carro do lado da Fábio. Mostra que tem a farmácia aqui, ó. Olha a farmácia ali. E olha a farmácia ali. Aí, conforme ela rodou, vai mostrando tudinho. Muito bom. Quando eu ligo o sinal, ó. Eu vou fingir que eu vou ligar o sinal. Ó, já mostra. Mas eu já tirei, né? Isso. É incrível. Mostra tudo. Tipo, se alguém vim... Quando ela tá na escola, alguém tentar mexer no carro dela, quebrar vidro, arranhar... Vai gravar tudo e ficar salvo as imagens. Então, se alguém tentar fazer maldade no carro da Fábio, ou algum ladrão, querer roubar e tal, vai gravar tudo. E fica salvo, né, Fábio? Sim. Isso aí. Tá numa cor, tá numa cor. Concentracione. Olha a cor aqui de correntes. Dá pra ver os carros indo aqui, os carros vindo ali, ó. Ai, que chique. Bom dia, gente. Primeiro dia, dirigindo meu carro pra escola. Só que eu ainda não tenho minha carteira provisória. Tenho minha carteira de dirigir com o adulto do lado. Então, eu ainda não estou indo pra escola sozinha. Mas daqui a um mês eu já posso, porque eu já vou fazer 16. Olha aí, gente. Tá amanhecendo o dia, porque a aula da Fábio começa às 7 da manhã. A gente sai de casa às 6 e meia, né, Fábio? E eu tô aqui, gente. Estou adorando este carro. Uma coisa que eu achei muito fácil nele, né? Porque eu sempre dirigindo da minha mãe. Gente, na hora de fazer as curvas, é muito mais fácil controlar. Pra gente ficar retinho assim, sabe? Não sei se... Ele é menorzinho, gente. Então, ele parece que fica mais... Na hora de fazer a curva, é mais fácil mesmo do que com um carro grande. É. Aí, olha aqui, gente. Tá tudo aqui, ó. O carro tá dizendo que tá com a lanterna ligada. E ela pôs rosinha ali no negócio. É muito lindo. Sim, mas pode colocar qualquer cor, gente. Sim. Já tá aí trocando, né, Fábio? Olha aí. Então, aí, eu vou deixar ela lá e vou voltar com o carro até daqui um mês. Daqui um mês, ela começa a vir pra escola sozinha já. Então, é isso. Por enquanto, enquanto ela é bem novinha, ela vai usar o carro mais só pra vir pra escola mesmo e voltar. Aí, conforme ela for ficando, se sentindo mais que ela já tá boa, né? Mais confiante, né, Fábio? Aí, ela começa a ir pra outros lugares, shopping e tal. Mas, por enquanto, a rota dela vai ser a mesma. Todo dia. Gente, minha mãe me buscou aqui da escola e é a minha primeira vez dirigindo o meu carro na chuva. Começou a dar uns pinguinhos, mas até a gente chega em casa e vai estar chovendo muito. Porque aqui na Floresta, começa a vir chover um pouco e daqui a pouco tá caindo muito lá fora. Olha aqui, gente. Vocês conseguem ver no vidro a chuva? E daí, se vocês estão se perguntando, nossa, por que que a sua mãe foi te buscar na escola, entendeu? Por que que a sua mãe foi te buscar na escola se tem um carro? Porque eu ainda não tenho a minha carteira definitiva, só que a minha provisória. Então, eu ainda preciso de um adulto pro meu lado. Então, eu mesmo aqui na história, tem que dizer aqui como que você quer. Qualquer adulto, acima de... Não pode ser outro adolescente, não pode ser outro jovem. Que nem a Fábio, tem que ser um adulto. Com o pai, a mãe. Olha! Tá chovendo muito! Vamos ver se a Fábio dirige bem na chuva. Olha! Concentração em dobro, hein, Fábio? Eu quero ligar mais aquele negocinho que quer te mexer. Mais forte? Deixa eu ligar pra ela. Deixa eu ligar pra ela, gente, o para-prisa. Ai, mãe, não tá chegando nada. Calma, deixa eu pôr no... Coloca no mar de cima de todos. Pronto. Porque ela ainda, gente, não consegue dirigir e mexer ao mesmo tempo. Mas já já ela vai tá na prática. Olha, poça d'água, Fábio. É bom não passar dentro porque pode deslizar e rodar. Tá. Só que também se você vai desviar, pega no outro carro que tá vindo, tem que ir bem com firmeza. Gente, é um Toró, olha! Eu acho que isso significa sorte. Primeiras 24 horas com o seu carro, você já pegar um Toró desse? Tô com meu olho fechadinho porque senão eu não tô enxergando direito. Olha, gente, tá chovendo muito. E não dá pra ela desviar porque senão bate nos carros que tão vindo. Meu Deus, meu Deus, só me freia. Meu Deus, que medo. Eu tô muito nervosa. O que é isso? Gente, cheguei em casa, olhei, tô toda suada. E o carro tá bem aqui carregando. Olha ali na tomada, tá vendo? Ai, deixa eu mostrar, gente, ó. Olha que legal. A tomada deu certinho numa tomada que a gente já tinha ali atrás, só que ela é 120. E aqui vamos precisar colocar uma 220. Porque o que em 3 horas ele carrega 100%, na 110, ele em 3 dias carrega. Ah, essa é 110. Nós vamos por uma 220. Gente, olha o tanto de acessório que eu comprei pro meu carro. Gente, o que que é isso, Fábio? O que que tem aqui? Dá um resumão. Tudo, gente. Eu não vou falar pra vocês porque eu quero que vocês vão no meu próximo vídeo. Então, deixa o like. Deixa eu só dar uma espiada. Vamos ver. Tem muita coisa. Meu Deus. Gente, deixa o like, se inscreve no canal. E foi esse o vídeo. Agora vamos pro próximo porque eu tô muito animada pra esse. A gente vai enfeitar o meu carro inteiro. Vamos lá. E, gente, só pra finalizar o vídeo, nós chegamos em casa já tem umas 2 horas. Você fala, Fábio, almoçou, descansou, malhou. E olha o tempo como que ainda tá fechado depois daquela chuva. Sim. Eu nunca passei tanto medo, né, Fábio? Tá tão pesado que eu coloquei no chão. Fábio, conta que eu nunca passei tanto medo. Gente, eu vou entrar no berro. Não, Bruno, volta o berro. É o último vídeo da chuva, nos últimos 5 segundos do último vídeo da chuva. Meu Deus. Meu Deus, Fábio Freia. Meu Deus, que medo. Olha, 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 gente. Só eu mesmo. A minha mãe fala assim. Fábio Freia, mas, gente, eu achei. Tinha vindo um carro pra cima de nós. E era uma poça d'água. Me perdoem. Sim. Então vamos. Vamos. Olha. Beijão. Beijão. Já sei, no correio. Ela vai ver se tem carta na caixinha do correio. E o Sima tá querendo ir junto. E o Sima tá querendo ir훈ации do correio.